Um grupo de mamíferos com cascos passava cada vez mais tempo na água, vivendo da comida abundante ali. Eventualmente, eles deixaram completamente a terra, evoluindo para as baleias aquáticas que conhecemos hoje. Do lado de fora, eles não se parecem muito com baleias. No entanto, seus crânios, particularmente na região do ouvido, que é cercada por uma parede óssea, se assemelham fortemente ao das baleias vivas e são diferentes dos de qualquer outro mamífero. Os ancestrais das baleias começaram a sua jornada evolutiva na terra e, ao longo do tempo, desenvolveram adaptações para um estilo de vida totalmente aquático. A surpreendente transição ocorreu há cerca de 50 milhões de anos atrás. Durante um período quente na história da terra, conhecida como Paleoceno. Uma criatura quadrúpede do tamanho de um lobo viveu às margens de lagos e rios. Paxetos não se parecia em nada com uma baleia, mas teria se sentido em casa na água. A dentição desse mamífero indica que eles são comedores de carne. Seus olhos e ouvidos estão localizados no alto do crânio, um recurso frequentemente associado a animais que vivem submersos. Os primeiros fósseis foram descobertos em rochas de correntes rasas, no que é hoje locais conhecidos como Índia e Paquistão. A análise do local indica que era uma região costeira, que possivelmente possuía ilhas e estuários. Neste cenário, ele poderia ter focado sua atenção nas presas em poças de maré baixa. Pensa-se de fato que Paxetos eram predadores de emboscadas, atacando animais terrestres que vinham para beber água. Ao longo do tempo, Paxetos foi passando mais tempo no ambiente aquático e com isso a estrutura óssea foi ficando mais densa para proporcionar um movimento aquático mais eficiente. Eventualmente, os parentes desse animal aventuraram-se ainda mais nas águas e evoluíram para lidar com um novo ambiente aquático. Na época do Eoceno, há 48 milhões de anos atrás, os cetáceos se moveram em direção ao oceano. A primeira espécie conhecida a fazer isso é Angulocetos, que podia andar em terra e nadar com proficiência. Angulocetos Natans significa baleia ambulante que nada e refere-se ao seu estilo de vida na água e na terra. Provavelmente, ele nadou remando com as pernas em movimentos de chute semelhantes ao que há observado em Lontras. Angulocetos parece ter um estilo de vida um pouco mais aquático do que Paxetos. Os membros são curtos, a cauda poderosa e o focinho está longo. Apesar das pernas curtas, os pés são grandes e provavelmente eram o órgão com o qual esses animais nadavam. Essa baleia ambulante foi capaz de viver em estuários de água mista ou baías entre água doce e o mar aberto. Ambientes em que se aventurou nas ondas à procura de peixes e outros animais que estivessem disponíveis. Angulocetos não só tinham crânio e dentes melhores do que Paxetos, mas também tinha uma adaptação no nariz que o permitia engolir alimento debaixo d'água. Os ossos do ouvido mostram que ele ouviu sons através do osso da mandíbula inferior. Este som passou da mandíbula através dos tecidos moles que levavam ao ouvido. Esta pequena adaptação já presumia o notável sistema de som receptivo que é usado pelas baleias modernas. Esses animais desenvolveram narinas posicionadas cada vez mais para trás ao longo do focinho. Essa tendência continuou até as baleias vivas, que têm um orifício, ou seja, narinas localizadas no topo da cabeça acima dos olhos. Mais adiante, nesta jornada evolutiva, conhecemos o cuticetus. Entre 43 e 46 milhões de anos atrás, este mamífero começou a deixar características de um ser terrestre para um animal totalmente aquático. O cabelo não era mais necessário em seu ambiente aquático. O óleo de baleia fornecia isolamento e ajudava na racionalização do corpo, que por sua vez ajudava na natação. Suas patas traseiras são menores que as das baleias anteriores e provavelmente tiveram pouco a ver com propulsão. Quando as baleias começaram a nadar ondulando todo o corpo, outras mudanças no esqueleto permitiram que seus membros fossem usados mais para dirigir do que para remar. Esta mudança permitiu que as baleias totalmente aquáticas se expandissem e se locomovessem para as costas de outros continentes para se diversificarem, como é o caso de Bacilosauros. Este grupo de baleias passou a habitar todos os oceanos do mundo. Estes foram os primeiros e verdadeiros predadores dos oceanos desde a extinção dos répteis marinhos. Aqui, essas criaturas que quase se assemelham a uma baleia já não possuíam mais membros para se locomover em terra, cortando sua ligação direta com a terra e passando a viver exclusivamente na água. Além disso, o tamanho dessas baleias primitivas era enorme. Bacilosauros era cerca de 15 metros de comprimento e era tão cruel quanto uma orca. Esta foi a primeira baleia assassina dos oceanos pré-históricos. Ao lado de Bacilosauros, também conhecemos o Dorudon. Com 5 metros de comprimento, ele viveu entre 40 e 34 milhões de anos atrás. Os membros anteriores tornaram-se nadadeiras parecidas a remos, enquanto os membros posteriores eram inferior para aumentar o movimento da cauda. Esta espécie de baleia também deu à luz seus filhotes debaixo d'água. Um dos locais mais famosos e produtivos conhecidos pelos paleontólogos para a formação de fósseis de baleias primitivas se encontra no deserto do Egito. Este local foi formado em águas rasas perto da costa e foi considerado um terreno de parto para o pequeno Bacilocídio Dorudon. Isso ocorre porque cerca da metade dos ossos encontrados lá vem de juvenis e metade vem de adultos. Dorudon e Bacilosauros não eram apenas parentes e vizinhos, mas o Bacilosauros estava realmente caçando Dorudon em seu local de parto. A evidência vem de esqueletos do Bacilosauros que contém conteúdo estomacal que inclui jovens Dorudon. Em 10 milhões de anos, desde a idade de Pachsetos até Bacilosauros, os cetáceos se evoluíram completamente à vida aquática. Parece um longo tempo, mas em termos evolutivos, isso é consideravelmente muito rápido. Os descendentes de Dorudon e Bacilosauros evoluíram para as baleias modernas. A evolução projetou novas formas, as experimentou e descartou a maioria delas, até que os bons planos modernos dos corpos dos cetáceos permaneceu. É espantoso pensar que todos os diferentes órgãos, ouvidos, nariz e membros tiveram que mudar todos ao mesmo tempo. Há cerca de 34 milhões de anos atrás, um grupo de baleias começou a desenvolver uma nova maneira de comer. Eles tinham caveiras mais planas e filtros de alimentação na boca. Estes são chamados de baleias, que incluem baleias azuis e baleias jubarte. Outras baleias mantêm os dentes. Este grupo inclui golfinhos, botos, orcas e cachalotes. Então pessoal, este foi mais um vídeo do Prehistórico Wild Life. E se este conteúdo acrescentou conhecimento a você, dê uma força a este canal curtindo e comentando os nossos vídeos, para que eu sempre traga mais conteúdos assim para vocês. E não esquece de curtir a nossa fanpage nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho